Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer uma maravilha, arroz integral. Só que esse arroz integral que vamos fazer é um arroz integral com legumes, tá? Não é com legumes, tantos legumes assim. É somente o pimentão e a cenoura e vocês pensam numa maravilha boa. Então vamos lá, rapidinho. Aqui a panelinha de arroz, alho, cebola, azeite, tá? Aí eu vou colocar, coloquei o alho pra fritar, fritou bem o alinho lá, a cebola e agora eu vou colocar aqui, ó, pimentão picado e cenoura ralada naquele ralador que vocês viram ali, tá bom? Ó, ralei uma cenoura e peguei metade de um pimentão picado e coloquei bastante alho e cebola, reguei aqui com azeite, ó, tá bom? E primeiramente, gente, eu coloquei o alho e a cebola pra dourar, tá? Eu deixei ali no modo cozinhar. Aí quando saiu aquele vaporzinho do alho e cebola que eu vi que deu uma cozida, aí coloquei agora o, o, a cenoura, né? O pimentão e deixei dar mais uma cozida aí, tá bom? Fechei a tampinha. Agora eu coloquei o arroz. O arroz, gente, coloquei três copinhos, três xícaras de arroz. Por que que eu quis fazer três? Porque fica bom, né? Eu deixo guardada a alimentação pra semana, né? E assim, eu amo fazer arroz integral na panela de arroz. Ele não fica aquele arroz duro, tá? Já fala aí. Pra mim, a melhor opção pra fazer arroz na panela de arroz, eu acho que fica diferente eu fazendo na panela normal, tá? Eu vou pôr um pouquinho de sal rosa. Conclusão, coloquei três copos, tá? Três xícaras aí na minha panela de arroz e eu vou cobrir de água e vou pôr uma... O que que eu faço quando eu vou fazer o meu arroz, tá? Ele fica no ponto perfeito, ele não fica duro, ele fica maravilhoso. De verdade, gente. Porque eu vejo muita gente com dificuldade pra fazer arroz integral e não sei se é porque na panela de arroz, pra mim, fica ótimo. Vocês vão ver aí. E esse fica maravilhoso, ó. Tá vendo? Eu cobri o arroz, só que eu deixei um numerozinho a maior ali, ó. Aqui não dá pra ver direito. Tá vendo? É assim que eu faço meu arroz integral. Eu cubro e deixo um número maior. Então, eu fiz três xícaras aqui, tá? Agora eu vou colocar ele pra cozinhar. Ó, ele tá cozinhando aqui, ó. Tá vendo? E já já eu mostro pra vocês ele pronto, porque ele fica bem soltinho. Claro que ele vai ficar soltinho, mas ele não fica aquele grão duro. Olha que delícia, gente. E com cenoura e com pimentão, hum, fica um espetáculo. Olha que delícia. E o sabor, gente? Teste aí fazer esse arroz integral com pimentão e cenoura que você vai ver a maravilha de sabor, tá? Esse arroz aqui, ó, olha aqui, ó, soltinho, ó. Eu vou deixar ele esfriar, vou pôr no pote e vai ficar na geladeira. Olha isso aqui, ó. Olha o grão desse arroz, gente. Tá? Esse arroz que eu uso, gente, é o camil, tá? É o camil integral. Maravilhoso, delicioso e um espetáculo com a cenoura e o pimentão. Teste aí, depois me fala. Então, é isso, gente. Um vídeo rápido, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!